Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao projeto Esporte e Saúde. O projeto Esporte e Saúde vão durar 90 dias e serão 90 dias de muito esforço e muita diversão. Você já ouviu falar naquele ditado, mente sã e corpo saudável? Então, é exatamente sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. E a doutora Vânia Celedonio vai dar muitas dicas sobre esse assunto pra gente. Nós estamos aqui com ela e a gente vai bater esse papo muito divertido. Então, doutora, o que você pode nos dar dicas pra saber como a gente pode trabalhar o psicológico na hora da alimentação pra quem busca esse processo de emagrecimento, tá fazendo uma dieta, procurando ter essa reeducação alimentar? Olá, Heloísa. Na verdade, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Acho muito importante a gente falar dos aspectos psicológicos da alimentação. As pessoas, elas enfatizam bastante, né? O que comer, quando comer. E a gente precisa controlar também a forma como a gente pensa a questão da alimentação, que é justamente o que a gente trabalha aqui no consultório de psicologia, né? Eu acho que a primeira dica, que é uma dica muito importante, é aprender a controlar os nossos pensamentos, né? Eu costumo dizer que a gente controla o físico, como? Controlando a alimentação, fazendo atividade física, indo ao médico, tomando medicação, né? A gente controla o social. Às vezes, eu me obrigo a sair com os amigos, estar em família, mesmo não estando. Isso é uma forma de controle, né? Controlamos até o espiritual. As pessoas fazem conexão com Deus, com as crenças que elas têm. Mas a gente controla muito pouco o nosso emocional. A gente não controla o que pensa, o que sente, a maneira como se comporta. E isso vai influenciar todas as áreas da nossa vida, né? Quando você não controla aquilo que você pensa, isso vai fazer com que você tenha emoções que a gente chama de disfuncionais. Imagina você com um pensamento extremamente ansioso, tá? Imagina que você quer realizar algo e você tem muito medo de que aquilo não se concretize. Você começa a pensar, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E se não der certo? Se você não conseguir, o que vai acontecer? Quando você começa a pensar dessa forma, você estimula automaticamente as suas emoções, de maneira disfuncional. Você vai ter que tipo de emoção diante desse pensamento? Uma emoção que envolve tranquilidade, calma? Com certeza não, né? Você vai sentir batimento cardíaco acelerado, você vai sentir tremor no corpo, um gelo, um calor no corpo. E essas emoções vão gerar comportamento. E no caso da alimentação, vão gerar um comportamento, pode, não é uma regra, tá? Pode gerar um comportamento compulsivo. Você vai tentar substituir, né? Todas, na verdade, você vai tentar amenizar essas emoções com o alimento. O alimento, ele virou uma válvula de escape. E se a gente não lida bem com isso, o que acontece? A gente come mais do que deve, né? É o se alimentar de maneira psicológica. É por isso, então, que as pessoas estão, que saem do trabalho no dia a dia e param pra comer rápido e acabam comendo coxinha, acabam comendo o estresse do trabalho descontado no dia a dia. Perfeito. É como se você quisesse se compensar, né? Nossa, hoje eu trabalhei muito. Nossa, eu tô extremamente estressado. Nossa, eu tô cansado. Eu mereço uma pizza. Eu mereço um hambúrguer. Eu mereço a batata frita com refrigerante. Você vê que é uma alimentação psicológica porque você não quer o alimento apenas pra suprir a tua necessidade biológica. Porque ninguém pensa, eu mereço uma salada. Não é verdade? Se for pra suprir só a tua necessidade biológica, você supre com ovo, com salada, com proteína. Mas você pensa o quê? Você pensa em alimentos específicos. Essa é a famosa fome psicológica. Entende? Então, a gente precisa controlar o nosso pensamento. Essa é uma forma de controle. Opa, calma. Eu acabei de sair do trabalho, eu tô muito cansada, né? Eu mereço uma pizza? Eu mereço uma pizza ou eu mereço um alimento pra suprir a minha fome? Se você merece alimentos específicos, comece a observar isso com mais calma e você vai ver que tem fatores psicológicos envolvidos, com certeza. Alimentar a fome e também ajudar a manter a forma, ajudar a manter esse processo, né? E busca uma vida mais saudável. Exatamente. Outra coisa que eu acho muito interessante a gente falar é sobre atividade física, né? Atividade física, eu acho que deveria ser denominada de atividade física e emocional. Porque libera hormônios do prazer, né? Porque faz com que você dissipe, às vezes, a ansiedade, aquela emoção que tá ali retida no teu corpo. Então, a atividade física, ela tem que ser, tem que se tornar um hábito, né? Às vezes a gente tá cansado com a rotina, né? Às vezes a gente quer a nossa cama, quer a nossa casa, quer o nosso descanso. Mas a gente tem que começar a enxergar. Mais uma vez, controle de pensamento, percebe, Luísa? A gente tem que começar a ver a atividade como um elemento fundamental para o teu bem-estar psicológico. Então, mesmo sem vontade, vá. Encare essa dificuldade. E essa alimentação saudável, ela transfere pra cá pro psicológico? Sem dúvida. E se dar essa atividade física, também faz com que você tenha uma vida mental mais saudável? Claro que sim. Você começa a criar hábitos, né? A tua mente entende que aquilo ali é um hábito. Você se habitua a comer correto. Você se habitua a fazer atividade física. E que ele ditado, você é o que você come. Exatamente. Perfeitamente. A alimentação, ela tá muito relacionada com o que tu tens pensado. Você é o que você come, sem dúvida. E existem algumas estratégias que a gente pode fazer pra poder se blindar, né? Das compulsões alimentares, dessa ansiedade que às vezes está fora do normal. Existem estratégias como, por exemplo, não olhar determinadas coisas, né? Tem uma frase que diz assim, ela é bem famosa, né? O estômago não sente aquilo que os olhos veem. Não é verdade? Então, imagina você, num momento de muita tristeza, passar em frente uma doceria. Você vai querer ver todos os bolos, todas as tortas. Evite esse tipo de situação. Porque, óbvio que você vai procurar um prazer imediato. O que é essa procura pelo doce, pelo bolo, pela pizza? É a busca de um prazer imediato. Existem outras formas de você suprir o seu prazer. Você não precisa se sentir satisfeito e feliz só com a alimentação. E se isso estiver acontecendo, a gente tem um grande problema. Se você está se sentindo feliz graças a um pedaço de bolo, se você está se sentindo feliz graças a uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa está errada aí na sua vida, né? E a gente precisa averiguar e analisar com calma. Então, pessoal, foi isso. Obrigada por você ter acompanhado até o final a nossa matéria do nosso projeto Esporte Saúde, que vai durar 90 dias. E os outros episódios você acompanha aqui também o nosso canal, PH Esporte TV. Até mais! PH Esporte TV. Se inscreva em nosso canal no YouTube e participe de nossas redes sociais. E participe de nossas redes sociais.